Olá, tudo bem? Minutos do Consumidor. Hoje iremos tratar de um assunto de relevância. Toda loja deve ter exposto de forma clara o preço e informação dos produtos. As lojas devem expor todas as informações sobre quantidade, composição, preço e tudo o que o cliente quiser saber sobre os produtos e serviços que são vendidos. Então, quando você chegar no caixa de um estabelecimento e somente lá eles tiverem o preço do produto ou alguma especificação, você pode recorrer ao inciso 3 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O comerciante é obrigado a expor todas as informações de forma clara sobre o produto que está vendendo. Tá certo? Um forte abraço. Fiquem com o Minutos do Consumidor.